Cara, eu vou pensar assim, vou pensar de algumas maneiras, o que o Gato faria, cara, o Gato é tão desanimado do Free Fire assim, não vê mais um, não vê mais potencial de investir no game, pra querer vender a luz grande? Então, eu acho que a maioria das organizações, inclusive a God, enfim, entre outras, várias, tem um valor muito alto no game em si, tem várias outras organizações de fora lá, que vai chegar e vai querer comprar, que nem se eu não me engano, a Faze tá por aí, tá querendo entrar, tava no time, com a time da série B. Faze Clan é que fala uma coisa assim? É, você sabe que ela acha que é a segunda maior do mundo, tirando o TSM, né? Eles são grandes no CSGO, Faze Clan, né? É, porque a primeira é TSM, né? A TSM, né? Que é surreal. Cara, quanto... Mas enfim, eu... então acho que, tipo assim, a organização em si tem um valor muito alto, e eu acredito que se o God... Se o gato vender, ela, ele vai ficar, ele vai ficar com a porcentagem maior, né? Que é o majoritário, o que fala? O majoritário é o que fica com a maior porcentagem da empresa. Isso, tem que ficar, né? Então, tipo assim, ele colocou, o gato colocou da seguinte forma, né? Isso é a coisa que eu tô afirmando mesmo. A luz grande tem que fazer isso, e ela pode fazer isso. É, andar com as próprias pernas. Por quê isso? O gato sempre investia, sempre investia, sempre investia. Ele é o tipo de pessoa que não baixava o salário do pessoal, e continuava mantendo aquele padrão. Padrão bom, alimentação, vários funcionários. Não precisa daquilo tudo. Exemplo, eu era o cara que fazia cinco funções ali. Você ganhava bem também, né? Ganhava bem, mas... Teve dois aumentos em quatro meses? Quatro meses, graças a Deus. Olha o sorrisão, olha o sorrisão aí. Olha o sorriso, o colgatinho. O sorrisão. Então, uma das coisas que, quando eu saí, né, agora, e tudo, até agradeci ele. Falei, pô, muito bom e tal. O pessoal me conhecia, mas aqui comecei a ter mais visibilidade e tal, né? Hoje em dia eu posso entrar numa organização, montar o GH, explicar o jeito correto, o jeito que tinha um errado aqui, que pode melhorar, que eu queria aplicar, então eu consigo entrar em qualquer lugar. Você não tava de manager? Você tava de manager? Meu, manager, eu fui só agora no final, você acredita? Meu cargo era de manager, né? Mas, eu vou, só pra você poder ter uma base. Já gravei vídeo na Los Grandes, acho que o vídeo que pegou menos, acho não, certeza absoluta. Menos visualizações que eu... Influenciador. Então você era influenciador. Videomaker. Videomaker. É... Roteirista. É porque eu que roteirizava meus próprios vídeos, né? Só pra você ter uma ideia, ó. Primeiro vídeo que eu fiz, iPhone 8 Plus. Peguei um milhão e trezentos de visualização. Foi quando foi campeão da Copa Nobru. É um tipo de vídeo que acho que todo mundo quer ver. Que é o que é atrás dos bastidores. Como que é a emoção dos meninos. Os gritos, o choro, né? Choro de reclamação? Não. O choro, assim, de felicidade dele ser campeão. Sabe? Não existe esses vídeos aí. Me fala quem que faz esse vídeo no cenário. Não tem. Entendeu? É... Era... Ah, então era esses vídeos. Então eu tive vídeo com... Que eu busquei o cremosinho. Tem vídeo que eu fui lá trola ao Toguro. Que eu ia pegar o cremosinho pro gato. Levei o cremosinho pra casa do gato pra pegar as roupas dele. Eu e o Gesso Albuquerque no supermercado. É gemendo no ouvido. O Gesso fala aqueles vídeos, sabe? Gemendo no ouvido. Você ligou pra mim e ele tava junto? Você ligou pra mim e ele tava junto? Você ligou pra mim e ele tinha chamada? Foi. Ele tava lá nesse dia. Você não lembra? Eu nunca tenho falado com ele. Aí eu falei que ele telefonou. Aí eu perguntei dele naquele vídeo e eu... Ah, tá, tá. Aquele vídeo é pegadinha da praia lá, é verdade? Sim, sim, lembrei. Você que ligou pra mim? Então, foi o tipo de vídeo que pegou mais de um milhão. O maior dos meus vídeos. O que pegou menos, o que foi 450. Então, teve esse daí, ó. É, TI, né? Que eu sou da área de TI, né? Formado em TI. Você que selava o Regedit pra galera? O Regedit, não. Eu não programei esse daí, não. Tá? É, mas eu... Quem que programou, então? Esse daí foi o Ricardinho. Ricardinho? Olha, só o Ricardinho. Ele entregou a paçoca, hein? Foi o Ricardinho. Que Ricardinho também tem. É só o Ricardinho, ó. Então, tipo assim, todas as máquinas da Los Grandes de melhorias, de todo mundo, todo mundo, até do financeiro, se for olhar, eu que montei e eu que melhorei. Então, TI, logística, né? Você fez a logística também? A logística de ir no aeroporto, de despachar algum equipamento. Por exemplo, o Mamute vai pra lá. É uma coisa muito foda. Vamos falar do Mamute daqui a pouco. Você vai lembrar e você vai concordar com o que eu vou falar. Então, tipo assim, vai mandar o computador dele lá pra Manaus. Você quebrava, né? Não, coisa boa, positiva. E daí, então, tipo assim, já levava lá nos correios, já embalava e tudo, já despachava. Então, fazer a logística. Fazer a logística que os meninos iam acabar o split, no outro dia eu já quero comprar a passagem deles. Eu quero comprar um tempo antes pra poder economizar na empresa. É uma logística com cronograma e tudo. Sim. É uma das coisas que eu sempre falei e falo novamente. O maior problema da Los Grandes é da logística. Logística em qualquer organização, em qualquer empresa, é muito importante. O que é a logística, pra quem que não sabe? Pô, vamos antecipar, não vamos fazer um GH mobile, que nem essa de Campinas. Quem fechou ela, quem que foi lá alugar, quem que olhou ela, quem que fez todo o cabeamento móveis, foi eu. A GH também, dos emuladores, que vai chegar, vai aparecer. E eu que fechei ela. A logística é estudar todos os processos até chegar a determinado ponto. Sim, pô, vai vir, os meninos vão chegar tal dia. Se é tal dia, a casa tem que estar pronta. Pô, nós precisamos ir de fulano, ciclano e tal. Beleza? Então vamos fazer isso. Trabalhar com, antecipar tudo isso. Trabalhar com, como que fala? Com espaço ali, sabe? Pô, o negócio é tudo em cima da hora, sabe? E pra ajudar... Sem cronograma também. Não tem cronograma. Pô, ninguém, poucas pessoas que trabalham ali, poucas pessoas, entendeu? Muitos ali ficam muito estagnados, sabe? Eu vou falar pessoas ali que eu sei que trabalham muito. O Matheus Financeiro, conheço o Gato também, que é lá de Minas também. Desde a igreja. Marcão, né? Ricardinho, trabalho pra caramba. Ricardinho é o cara do Regi. É, o Renan, tô te zoando aí, porque ele é de TI, ele que é programador mesmo. Então, os caras que eu falo, muito foda, entendeu? Muito foda pra trabalhar. Então, aí voltando lá nas funções. Então, fazer essa logística, eu... O que mais? Ah, God. Muito mesmo. Ah, mas é isso daí. Manager eu fui agora no final. Agora que eu fiquei na GH do Mobile mesmo. Quando você virou manager, você não fazia mais nada de função diferente. God, eu tava ficando louco, sem nada pra poder fazer. Porque eu sempre sou ligado no 220. Tipo assim, e... Eu não consigo ficar parado. E lá eu tava ficando muito boa. Tá sempre mexendo. Essa história tá meio estranha. O God é muito... Não, eu quero que ele me adicione. Porque mais um God, você tem que ficar com o pé atrás, né? Não, sempre se mexendo. Então, eu tava ficando já, assim, um pouco mais tenso lá. Porque não tinha nada pra poder fazer. Entendeu? Tédio. Daí ele tédio. Tédio, exatamente. Aí eu falei, pô, isso é ruim e tal. Eu sempre queria fazer alguma coisa. E com essa nova direção, né? Que possivelmente vai ser uma parte... Vai pegar a parte das Luas Grandes, tá? E... Me cortava de algumas coisas que eu tinha ideia de poder fazer. Exemplo. Tá? Um exemplo aí que é muito legal. A Laude não fez aquele futebol? Foda, não é? Chama ali a galera. Começa a sair daquela bolha, né? Começa a se enturmar com a galera. Porque o YouTube, querendo ou não, caiu gigantesco. Gigantescamente, né? Então, é um meio de entrosar com a turma. Ter um tipo de conteúdo diferente que o público quer ver e tal. Deu uma ideia de um kart. Por exemplo, a Los Grandes vai lá, mas é um kart diferente. Pô, os meninos vestidos de Luigi, de Mario, de Cezinha. Sim, melhor, bacana. Você entendeu? A Los Grandes... Mario Kart, né? Você já teve a ideia. Exatamente. A Los Grandes ia ter aqueles personagens deles ali. Sei lá, convidar o God, convidar o Laude, a Flux, que... Eu não sei como que tá sendo lá na Flux, mas ainda eles tão muito, tá... É o que eu acho, acho que muita gente pode ser que concorda também. Eu não sei. Eles sabem melhor do que eles tão lá. Mas eu acho que eles tão igual a Laude no início. No início, até há pouco tempo atrás, né? Aquela bolha ali, né? Mas por que você acha que eles tão assim? Eu não sei, porque poderia ter participado do futebol, né? Eles não quiseram participar do futebol? Tipo assim, já... Eu não sabia. Um dos meninos lá dentro lá já chamou pra jogar um futebol lá contra eles, né? Mas não pra criar conteúdo. É um jogar um futebol contra eles, não pra criar conteúdo. Conteúdo. Ah, é? Conteúdo, entendeu? Até onde que eu sei, né? E falou que não dava. Eu não sei como que é a história direito. Mas eu acho que... Você não vê eles com o pessoal. E a Laude era assim, se você for olhar. É, a Laude era muito assim. Agora tá se soltando mais, um pouquinho, né? Mas é porque eu acho que hoje, a potência que eles têm de hype também, eles são, tipo... Eles tão lutando pelo topo, né? Sim. Não sei. Você acha alguma coisa disso, Bia? É, tem uma competição, né? Vocês tão em conta do DRP? Não, ele tá meio parado. Eu tava meio parado, mas quando eu vou... Tá, então você que quer ver os cortes aí. Tá vendo essa live aqui, galera? Se for cortar alguma coisa, é, coloca o canal do Godwin na descrição aí pra dar uma fortalecida também nos cortes. Lembrando que eu só posso postar os cortes depois de 24 horas. Beleza? Conto com a colaboração de vocês aí e pelo carinho.